ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Cheia, obra mal planejada e prejuízos. Agricultores do Careiro Castanho denunciam falta de ajuda humanitária em comunidades da Estrada de Autazes. Quase 300 quilos de droga de facção criminosa são apreendidos pela Polícia Civil em Iranduba. Na Zona Leste, campanha de prevenção tenta impedir envolvimento de jovens com o tráfico no Jorge Teixeira. Temporada junina, comidas típicas e apresentações folclóricas seguem até o fim de julho por toda a cidade. Parintins 2015, primeira noite de festival é marcada por muita chuva e pedido de anulação de pontos. O Jornal em Tempo já está no ar. Olá pra você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Na rodovia AM254, que dá acesso ao município de Autazes, agricultores estão com as casas inundadas por causa da cheia. O problema é que uma galeria que escoa a água de um lado para o outro da estrada não é suficiente. E a cada dia a situação das famílias fica ainda pior sem qualquer tipo de ajuda. Água no limite da rodovia. Onde o asfalto é baixo, ela passa por cima. Mas antes disso, já prejudicou muita gente na beira de estrada. Nós já estamos há quase um mês, mais de um mês aí dentro d'água, entendeu? A gente está no maior sufoco, é criança, é as pessoas doentes. Dona Maria mora no quilômetro 2 da estrada de Autazes e por aqui tem casa submersa e agricultor infeliz. É que do outro lado da rodovia o rio não está tão cheio assim. A explicação vem dos bueiros, que não dão conta de escoar a água de um lado para o outro, fazendo a estrada funcionar como uma barragem. Todo esse trecho aqui da rodovia precisou ser aterrado para garantir a passagem de veículos rumo ao município de Autazes. Tudo isso por conta da força da água. A galeria não dá conta e é fácil perceber por quê. Olha só o volume de água que sai do outro lado. Quem mora do lado cheio paga um preço caro. Ele vai estar tudo no fundo aí. Está tudo no fundo, mas vamos ver agora, né? Onde passava ramal, agora só tem água. Ao menos 30 famílias da comunidade ramal do quilômetro 6 estão assim. Até os cachorrinhos estão até para ali em cima da mesa que não pode mais estar embaixo, né? No toalho que está tudo alagado. Dona Conceição lembra que a localidade não alagava. Mas depois que obras foram executadas na rodovia, a situação mudou. E nos últimos anos, só tem tido prejuízos. Vai fazer uns três meses que nós estamos aqui em cima d'água. A minha frisa até queimou por causa da água aí que bate, está queimada. Aqui a máquina. E aqui está enchendo. E ainda está enchendo. Para quem vive de lavoura e pequena criação, terra alagada não tem serventia. Explica o Sidney, desapontado com a situação da comunidade. Nós somos da terra, nós vivemos da terra. Então, a água tomou conta de tudo, não tem terra para trabalhar. Nós somos trabalhadores. Nós vivemos do trabalho, das nossas mãos, né? Então é difícil, porque a água vem e come tudo. O Joilson desistiu do gado. Vendi tudo, porque não tem condição de criar aqui, não. Tem terra. Tem terra, não. Aí é cerca aí. Cerca está tudo no fundo aí. Gado aqui? Só pato para criar aqui nesse lugar. E assim, no caminho do ramal dos seis, tem casa abandonada. É gente que não deu conta de enfrentar tanta água e desistiu da vida no campo. Olha, essa aqui é uma das casas mais prejudicadas. Para ter ideia de onde a água chegou, a canoa quase que entra completamente aqui dentro da casa. É o Franchomar, que mora aqui com a família. Tem meninos aqui, crianças. E a situação é tão complicada que você decidiu se mudar mesmo, Franchomar. Eu decidi se mudar, que não tem mais condições de ficar nessa casa, né? Porque eu já suspendi o assoalho, o segundo assoalho, e a segunda assoalho já está indo para o fundo. O Franchomar mostra a evolução da enchente por meio dos pisos que teve que construir. Isso aqui é o primeiro. Aí, aqui é o segundo. Eu suspendi. Aqui já é o terceiro, já. Terceiro piso. Do terceiro não dá mais. Do terceiro não dá mais, já. E ainda tem falta de assistência. Até agora, nenhuma ajuda humanitária chegou por aqui. A comunidade Ramal do Seis e a comunidade do quilômetro 2 da estrada de Altazes pertencem ao município de Careiro Castanho. Sem esperança de auxílio ou solução para os problemas, agricultor promete reagir. Vai ser fechada essa rodovia por tempo indeterminado, porque o povo não aguenta mais. Porque o certo mesmo aqui era meter uma ponte aqui em cima da caixa de ferro do exército e quebrar essa estrada. Para passar essa água e desgotar isso aqui para cima. É a tormenta de quem enfrenta enchente e obra mal planejada. Comunidade rural alagada. Vida que se aperta na maromba à procura de um lugar seco. Sofrimento e esperança de que, na virada das águas, a solução também possa aparecer. O governo do estado, por meio da Secretaria de Infraestrutura, informou que já foi feita uma análise técnica no local e que será construída uma nova galeria para resolver o problema da vazão de água. O projeto está em fase final e a obra deve ser executada até setembro. Agora, quanto à ajuda humanitária para as famílias, tentamos falar com a Prefeitura do Careiro Castanho, mas até o fechamento desta edição não fomos atendidos. E hoje pela manhã, o corpo de um jovem foi encontrado às margens de um igarapé no Novo Aleixo, zona norte da capital. A vítima foi identificada como Álvaro do Carmo Silva e tinha 20 anos. Ele foi morto com um tiro na cabeça. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal e a polícia investiga o caso. Veja, depois do intervalo, campanha de prevenção tenta impedir envolvimento de jovens com o tráfico de drogas na Zona Leste. E ainda, quase 300 quilos de skank são apreendidos em Iranduba. A gente volta já.